A CIDADE NO BRASIL Pedimos também a todos os presentes que se levantem e permaneçam em silêncio. Pois iremos dar início ao Cordejo Académico, ao segundo Rino Académico, ao Deatmos Ig. A todos desejo que esta cerimónia possa fazer parte do rol das relações de garmões. E a educação importa e muito, porque a educação é contraditória, porque a educação é confrontar os outros com algumas diversas, porque a educação é a tolerância, porque a educação é saber que, se não houver contraditório, se não houver leitura, se não houver reflexão, tudo fica pior. Esta educação é clara, experimente a ignorância. Agora, desejo-vos a todos um futuro brilhante, e que nunca deixem de lado os vossos valores, os vossos princípios, para atingir um determinado objetivo. Cada um de vós, mais cedo ou mais tarde, vai acabar para dividir o sucesso que tanto merece. Parabéns a todos e muitas felicidades. Parabéns a todos e muitas felicidades. Parabéns a todos e muitas felicidades. Se Deus deixa-se caldo Pega comigo pra vida Pega comigo pra vida